Olha como é que eu era maluco, né? Era doidinho da cabeça. Eu me responsabilizei na Embaixada Americana pra conseguir o visto por ele e o irmão dele. Hoje eu não faria uma coisa dessa, né? Era responsável. Então, isso em 81, quando eu fui pro Havaí, né? Na realidade, quando eu cheguei no Havaí, a casa que eu fiquei com o Gordinho, ficou eu, você, o Bocão, o Otávio, o Renan... Tudo na casa do Gordinho. Quando eu cheguei, eu vi que eu que era o louco de ficar com vocês, né? Não era você, porque ficar naquele manicômio com vocês no Havaí, os caras que já eram praticamente... Os próprios Havaí não tinham medo de vocês, né? Os caras eram perigosos, hein? Os caras eram perigosos. E eu ali era um moleque novo com, acho que, 22 anos. Tive essa oportunidade de ir pro Havaí a primeira vez com você. Nossa, o caripoto me abandonou. Eu fiquei seis meses lá. Me deixou morando com o Fuad. Imagine, morando com o louco em frente de Véus Ilândia. Eu me lembro que o Picuruto era tão talentoso. Ele chegou no primeiro dia de competição. Ele foi entrar no Pro Class Trials, que era uma triagem com os melhores surfistas do mundo, pra ter uma vaga no campeonato Smirnoff em Sansebid. Tá correto? O Bronze Ease. Hein? O Bronze Ease. O Bronze Ease. O Bronze Ease. O Bronze Ease. Eu tenho essa camisa até hoje. Até hoje eu tenho a camisa de Lyca, que era verde. Que ele pôs no evento principal, que eu entrei. Era eu, a dupla, eu e o Waldir Vagas. Que nós perdemos pra equipe da África, que era o Chautonso e um outro... Pô, Chautonso. Foi maravilhoso. Me jogou no mar. Lá, vai lá. Me prestou uma prancha de Tom Perres, Monoquilha. Fala que tem mais ondinha de ver que eu já venho. 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 Tu imagina um cara saindo de Santos, que não tem onda nem pra pegar de barco. Nesse campeonato, não tinha jet ski, não tinha um salvamento tão eficiente como agora. Então, o atleta podia entrar com o cad. É como no golfe. Entrou o Picuruta, nunca tinha surfado lá. Eu entrei com a minha prancha e mais duas pranchas. Caso ele quebrasse a prancha, eu poderia passar outra prancha pra ele. Picuruta, mar de oeste enorme. Picuruta Salazar arrebentou a boca do balão. Aí, porra, aquele talento, pegou logo uma onda maravilhosa e, porra, dropou, pegou pelo inside, foi até a beira, passou por Vels Reef, primeira bateria ganhou do campeão americano, Richard Smith. Richard Smith, que era famoso porque o cara que talvez pegava as maiores ondas e uma e meia. É, o Richard Smith, um lourinho, né? Aí, porra, o cara arrebentou a boca do balão. E ele também, ele mandava muito bem nas ondas tubos. Era época de duas quilhas, na época, né? Era duas quilhas. Ele arrebentava. Velsiland, quem eram os que eram bons? Era Michael Holt, Tim Carvalho, Sean Thompson. O Larry Bettman, o Buttons. Eram os caras que eram o local na época ali, que arrebentava. E você também gostava do backdoor, né? Backdoor. Eu tava com uma biquilha que, inclusive, foi aquela foto que a gente fez em Vargem Grande, eu e você, que a gente tava gatinho ainda, eu com cabelo, com aquele cabelo bonito, aquele bico de bonito do caramba, o Bozó da Globo. Tava lindo. Que foi a precha que eu usei no backdoor maravilhosa, que eu tenho altas fotos com o gordinho até hoje, né? Foi momentos históricos. Não, realmente, aquele... E os havaianos ficaram, assim, surpresos, um maluco, um garotinho, nunca tinha surfado lá, ganhado os havaianos, os americanos, os caras ficaram pra morrer. Não, Henrique, uma outra coisa, que o Havaí era casca grossa, né? Hoje o Havaí é mais maneiro, né? Antigamente o bicho pegava, por isso que eu tô falando, eu tive essa oportunidade de ir pro Havaí com vocês. Porque eu me lembro que tu ia entrar em Sunset, os caras queriam arrancar tua bermuda, prancha, camisa, os caras queriam arrancar o que tinha, né? Eles ficavam pedindo, porque eles ficavam bebendo cerveja ali, os havaianos eram casca grossa. Mas tu já tinha meio um pouquinho de know-how ali, né? Já tinha colocado a ordem na casa ali, né? Porque ninguém brincava, né? Com a tua equipe. Com a tua equipe.